Cês tão bom ou não? É hoje, é hoje o sorteio da placa de vídeo do Guigão. Nós vamos sortear essa plaquinha aqui da Safari hoje às 20 horas. Estou te esperando na nossa super live e é lógico que a gente vai trocar aquele bate-papo maneiro. A gente vai olhar tudo quanto é promoção no mercado, sabe por quê? Sabe por quê? Porque a Black Friday vai ser antecipada. É isso mesmo, cara. Fique ligeiro, parceiro, porque a Black vai chegar mais cedo. A partir de amanhã, o bicho vai pegar Telegram e Discord na descrição. Estamos aqui na página do AliExpress e o Ali tem duas promoções no mês de novembro. Ele tem um feirão do dia 11 do 11, que é o dia dos namorados na China. É a maior promoção que eles fazem no ano e tem também a Black Friday. O que eles fizeram? Em vez de concentrar tudo no dia 11, eles vão começar amanhã, dia 1º de novembro. Vai começar os cupons, que a gente vai deixar para você na descrição, e os descontos automáticos do Ali. Então, o que o Ali vai fazer? Cara, a gente vai dar desconto automático abaixo, acho, em R$1.100,00. E a partir de R$1.100,00 vai ter um cuponzinho. A gente vai deixar tudo na descrição para você. E você, meu queridão, tem que entrar no Telegram e no Discord do canal, porque nessas plataformas vai ferver. E tem muita promo que a gente não consegue trazer em vídeo, porque acaba rápido. Então, a partir das 4 horas da manhã, de amanhã, o bicho vai pegar. E eu falo para você, fica de olho no Discord do canal. Você tem lá quase 32 mil pessoas, 6, 7, 8 mil pessoas online para te ajudar para compartilhar suas promoções e ter o nosso Telegram. Então, vamos ficar ligeiros. E tem uma novidade, você pode ganhar 5%, 5% de cashback comprando agora no AliExpress a partir de amanhã. Para isso, é muito simples, né? Aqui, nessa página, eu vou deixar o link com certeza para você. Você vai com carinho estudar isso aqui. Esse cashback vai ficar na aba bônus. Para você se cadastrar é muito simples. Você tem que baixar o aplicativo do AliExpress no seu smartphone e logar com a sua conta. E você vai lá em pagamento e vai ativar essa questão do bônus, que é o cashback, né? Aqui está muito bem explicadinho. Você tem que colocar os seus dados, verificar com o seu CPF, tudo certinho no seu telefone. É uma coisa muito simples. Não é todo produto que você vai ter o cashback, mas alguns produtos você vai ter o cashback. Então, eu recomendo sim você baixar esse aplicativo, né? Logar com a sua conta e ativar o cashback. E esse tutorial vai estar para você aí na descrição. Bacana? Estamos aqui na nossa loja oficial em parceria com a Magazine Luiza. É um portal do canal, né? A gente é nível diamante na Magazine Luiza. O Nintendo Switch Lite, cara. 1287. Um preço muito bom. Então, se você gosta da Nintendo ou quer um console portátil, interessante esse produto. 1287, nada mal. Achei um preço realmente interessante. E você tem a Tera com o Ryzen 5 3600 saindo por 629, né? Um valor ok, um valor interessante. Últimas 14 peças. Um processador que ainda dá um gazinho legal, tem um bustzinho legal. Então, convido você realmente a estar estudando esse produto. E nós temos na Tera o 5700X sendo promocionado nas últimas 10 peças por R$ 1.399. Esse aqui está top, hein? Esse já é preço praticamente de November Black. Você tem o SSD Zadak com 5 anos de garantia no Brasil de 512 GB por R$ 1.99. Esse aqui é promo de live. Temos aí também a fonte da NZXT de 550W para você por R$ 359, uma fonte topzera. E você tem também a Sisonic Focus de 750 Gold semimodular saindo aí por R$ 599. E o diferencial é os 7 anos de garantia através da Terabyte. Temos também a fonte Core Hector de 850 Gold full modular por R$ 699 na Kabum com 10 anos de garantia pela XPG. Temos o suporte articulado a gás para monitores de 17 a 35 polegadas por R$ 168 na Amazon. Nós temos aí também o mousepad Skyhawk Force One, R$ 900 por R$ 400 por R$ 49. E a gente fecha aqui com vocês aqui na Amazon, gabinete TGT da Pichal. Ela está promocionando na Amazon por R$ 169, R$ 169 esse gabinete em 3 vezes. Eu vou nessa, tomo junto, aquele like gostosinho, nós, aquele abraço. Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco, super live de sorteio da placa de vídeo.